Música Você já imaginou entrar no mercado de trabalho já com salário garantido em torno de R$ 1.800,00? Pois é, essa realidade ela existe aqui na cidade de Araguari. Você encontra isso aqui no Senai, com cursos profissionalizantes que levam você direto ao mercado de trabalho. Isso é oferecido na cidade de Araguari e você está acompanhando quais os cursos que estão acontecendo já de imediato aqui na unidade SESI Senai. Você pode entrar no mercado de trabalho com muita garantia e acima de tudo um excelente profissional para o mercado de trabalho. Isso é oferecido aqui no Senai Araguari. Senai, a maior rede de escola de educação profissional da América Latina, formando mão de obra qualificada para a indústria e gerando mais emprego para você. O Senai tem cursos técnicos de qualificação profissional e aprendizagem industrial em 28 áreas. É assim que o Senai participa e ajuda a transformar para melhor a indústria e a vida de milhares de pessoas. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não.